Suave, aqui quem fala é o V Macedo e seja bem-vindo ao Space Fiction. E no vídeo de hoje nós vamos fazer o que o conhecimento do Liberto sugeriu, comparar o nível de poder do Adão Negro contra os heróis da classe S de One Punch Man. Mas, assim, o Adão Negro que eu vou considerar aqui é o Adão Negro base das HQs. E isso inclui o Pós-Crise, o dos Novos 52 e o Renascimento como uma coisa só. E eu também decidi dividir esse vídeo meio que em tópicos de alguns personagens, porque assim eu acho que fica mais fácil de entender o raciocínio. E eu vou analisar em lutas de um contra um, ao invés de simplesmente botar todo mundo com o Adão Negro, porque meio que limita a análise. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Puri Puri, Mestre da Regata, Metal Bat, Genos, Flash, Cão de Guarda, Darkshine e o Samurai Atômico, eu nem vou falar. Porque por mais que eles sejam poderosos no universo de One Punch Man, perto do Adão Negro eles parecem meio que humanos normais, porque o Teff é simplesmente um cara que peita personagens como a Poderosa e o Shazam, que são dois personagens que tem efeitos bem pequenos, bem abaixo do que eles podem fazer de verdade, que tancam, por exemplo, o Cão do Vácuo, que é uma arma com potencial destrutivo tão alto que em um único disparo destruiu 10 sistemas estelares. Que pra quem não sabe, são tipo o nosso sistema solar, só que ao invés de ter uma estrela só, que no nosso caso é o Sol, tem pelo menos duas estrelas em um sistema estelar. E por isso esse nome. Então assim, eu não vejo nenhum deles sendo capaz de fazer basicamente nada contra o Adão Negro. Pig God. O Pig é um personagem que duraria mais do que esses outros, por uma coisa bem simples. O Adão Negro não vai estar esperando o cara literalmente tentar comer ele no meio da luta. Então, acaba que eu imagino tranquilamente meio que dando uma tela azul no cérebro dele no começo, fazendo ele ficar parado por, sei lá, um segundo. E isso já seria mais do que suficiente pro Pig sobreviver mais do que os outros, que iriam simplesmente tentar ir pra cima dele atacando de frente. Os próximos são o Drive Knight, o Metal Knight e o Child Emperor, ou o Imperador Criança. Chame como você quiser. E os três, eles teriam um destino bem parecido numa luta contra o Adão Negro, porque por mais que eles não tenham o que fazer contra alguém do calibre do Teth, a tecnologia deles poderia arrumar um tempinho antes deles irem de base. E, no caso deles, não tem muito segredo mesmo, não. E agora nós vamos pro mais interessante, que é o Zombie Man. E esse aqui teria o pior destino de todos, porque por ele ser imortal e viver se regenerando, só deixaria uma opção pro Adão Negro, que seria petrificar ele instantaneamente com a magia. E, levando em consideração que ele pode estar consciente depois de ser petrificado, esse é um destino bem horrível, inclusive. King. King. Esse aqui com toda certeza é só o Adão Negro. Zoeira à parte. Cara, se você gosta do meu conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreve aí pra dar aquela força e fica mais fácil de acompanhar os vídeos. E se você é novo aqui, seja bem-vindo. Eu sou o Vinicius e toda semana tenho um vídeo ou um short sobre animes, HQs, jogos e etc. Tudo da cultura geek e tals. Então, sinta-se livre pra acompanhar o conteúdo. É de graça. Mas, voltando. Silver Fang. Com ele, o cenário é bem parecido com um dos primeiros que eu citei, porque ele iria pra um ataque direto e ele acabaria morrendo de uma forma mais clássica. Porque esse é o modus operante dele. E o único motivo de eu colocar o véu do crossfit aqui é que o Silver Fang tem um nível de marcial tão alto que ele consegue segurar uma luta contra o Garou Monstro, sendo que o Garou era fisicamente superior a ele. Então, acaba que ele é bem mais forte que o Dark Shine, por exemplo, e eu achei injusto colocar eles na mesma categoria. Tatsumaki. Bom, cara, a Tatsumaki, diferente de basicamente todo mundo entre os classe S, ela tem até meio pra ferir o Adão Negro, porque ela pode ignorar a parte externa e atacar os órgãos dele, tanto pela telesnese pura quanto por uma manipulação aumentada da gravidade. Mas, velho, na prática, os poderes dos campeões dos deuses são os mesmos. E eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. Então, só pra servir de parâmetro por enquanto, o Shazam já tancou um ataque que literalmente inverteu o corpo dele de dentro pra fora e fez ele ficar desse jeito. E no caso do Tef, ainda tem um ponto onde a Tatsumaki se sobrecarregaria tentando atacar ele com a telesnese, o que faz ser mais fácil ela morrer do que ferir ele significativamente. Mas, vamos pro último, que é o Blast. E assim, o Blast é o ápice da classe S, sendo mais forte, mais apto e mais resistente que todo mundo, e isso é o ponto dele lutar contra o Garouco Cósmico, um cara que tinha o poder pra causar uma explosão de raios gama, que é uma explosão tão potente quanto uma supernova, e, assim, não que isso seja o suficiente pra peitar o Adão Negro, porque o cara já saiu no soco até com o Superboy Prime e sobreviveu pra contar a história, mas isso serve pra mostrar que o Blast é mais poderoso do que os outros classe S. Mas, na verdade, o core dele são os portais interdimensionais que ele pode gerar. E assim, num geral, eu até vejo os portais sendo úteis pra atrasar o Tef, mandando ele pra longe, no caso, pra outras dimensões, só que tem dois problemas. O primeiro é que, velho, o Shazam, que é muito menos experiente que o Adão Negro, já usa os poderes dele pra viajar no tempo e teletransportar coisas. E até o C.C. Batson, que é o pai biológico do Billy, sem experiência nenhuma, se você comparar ele com o Tef, já usa os poderes pra viajar no fluxo temporal. E levando em conta que a diferença real entre os campeões é meramente a fonte de poder, mas, na prática, todos os campeões dos deuses podem fazer as mesmas coisas e só mudam em escala, é praticamente impossível isso ser o suficiente pra resolver uma luta contra o Adão Negro. Já o segundo problema é que a velocidade do Blast é muito inferior à do Tef, então é pouquíssimo provável que ele consiga fazer qualquer movimento antes de ser destroçado. Porque só pra deixar bem claro, aqui eu tô considerando o Adão Negro como ele é na maioria das HQs que aparece, ele não tem hesitação nenhuma e passa o aço em todo mundo. Então, essa é a minha análise sobre essas possíveis batalhas, mas, e a sua? Comenta aí que a gente troca uma ideia, beleza? Enfim, por hoje eu vou ficando por aqui, eu espero que geral fique bem, até a próxima, e tchau! E aí E aí E aí